Os benefícios do programa são imensos para qualquer, eu acho, para qualquer empresa e até mesmo para as pessoas que participam dele. Que não só apenas em termos da equipe, de toda a equipe dentro da empresa, mas até pessoalmente na vida própria, na vida pessoal, o que vai acabar refletindo na empresa. De melhoria, de atendimento, de postura, de conversa, organização da empresa em cada um do seu departamento, integração da equipe, também é muito importante, porque acaba indo a equipe como um todo junto, então acaba se integrando, acaba melhorando. A parte de arrumação, a parte de participação entre ambas, entre as pessoas da equipe, uma ajudando a outra. Em termos de organização da loja, o curso em si é muito importante, porque desde um detalhe de foco, de aparência de um produto, até o detalhe de apresentação do produto. Entendeu? Porque às vezes, dois, três produtos, que nós já tivemos um caso aqui, dois, três produtos repetidos na exposição sem necessidade, ocupando o espaço de um outro produto. Isso foi mudado e foi focado. A participação não apenas do proprietário, mas toda a equipe de venda, ou administrativo, ou integração, é muito importante nos cursos, porque não é apenas o proprietário que vai lá, absorve aquela informação e às vezes não passa nem 50% para a equipe. Entendeu? Enquanto a equipe inteira estando lá, tem coisas que a própria proprietária da empresa pode não absorver, não receber isso e um membro da equipe pode entender isso. Recomendaria todas as consultorias do Sebrae, mesmo fora do Sebrae Tech, os cursos, as palestras, todos eles são importantes. O programa Sebrae Tech é um programa do Sebrae que trabalha soluções tecnológicas, visando melhorar e aumentar a competitividade das micro e pequenas empresas. Então, através desse programa, nós oferecemos soluções para o comércio, serviço, indústria e agronegócios. São soluções que visam melhorar os processos dentro de uma empresa. Aqui na loja, nós trabalhamos cursos voltados para a técnica de vendas, onde nós trabalhamos a equipe de vendas. Nós trabalhamos cursos voltados para visual merchandising e também a loja recebeu um consultor a respeito para trabalhar o layout da loja, o visual merchandising. O Sebrae está aberto para negociar com a sua empresa, verificar o que é que a sua empresa precisa, o que é que as empresas estão precisando para a gente orientar, oferecer as soluções que nós temos para melhorar a sua empresa. Mas é sempre positivo, porque sempre vai agregar. Eu costumo dizer que aquele que ouviu cinco minutos já está na frente daquele que não foi, entendeu? Em termos de conhecimento, em termos de aperfeiçoamento, em termos de melhoria. Então, todos os cursos, palestras são relevantes. Por menos que seja importante, elas são relevantes na vida das pessoas e na vida da empresa. Música 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 Música